Um projeto ousado da NASA. A agência espacial revelou que pretende enviar uma espécie de helicóptero para estudar a Lua Titã, que orbita Saturno. Esse é um mundo sombrio, cheio de mistérios. E o helicóptero que a NASA quer mandar é, no mínimo, diferente. Vamos ver. A NASA quer ver bem de perto Titã. A maior Lua de Saturno. Para isso, a agência espacial norte-americana está preparando uma libélula robótica. Ou melhor, um drone com aparência que lembra o inseto voador. Em uma missão devidamente chamada de Dragonfly, como é o nome do bichinho em inglês. Os planos da NASA são de enviar o veículo ao planeta dos anéis em 2027. A missão Dragonfly deverá, então, chegar a Titã em 2034, pousando no campo de dunas de Shangri-La, perto da cratera Selk. Seis pontos específicos da região já foram mapeados por um estudo recente, indicando a existência de dunas de areia e terra gelada. Esse estudo vai fornecer uma base para modelos e hipóteses que poderão ser testadas pela Dragonfly assim que a sonda pousar. Imagens feitas pela sonda Cassini também estão sendo analisadas pelos cientistas, que vêm observando a forma como os sinais de radar mudam e refletem de diferentes ângulos. Com essas análises, os pesquisadores foram capazes de fazer suposições sobre partes da superfície de Titã. A missão Dragonfly consiste em um helicóptero que vai funcionar de forma semelhante a um drone de consumo quando chegar à zona de pouso. Conforme os planos da NASA, a libélula robótica deverá pesar cerca de 450 quilos, sendo composta de oito rotores com um metro de diâmetro cada. Ainda segundo a agência, a Dragonfly deverá voar a uma velocidade máxima de 36 km por hora, acumulando voos periódicos mais longos e distantes do local de pouso inicial, tal qual acontece com o helicóptero Ingenuity em Marte. Onda de calor impressionante, mas dessa vez não estamos falando da Terra. O fenômeno está sendo registrado em Júpiter, com temperaturas de até 700 graus. Vamos ver. Um astrônomo da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão apresentou dados sobre uma onda de calor de 700 graus Celsius na atmosfera de Júpiter. Segundo as análises, ela possui 130 mil quilômetros de diâmetro, ou seja, algo como 10 diâmetros da Terra. Esse cenário pode ajudar os cientistas a entender por que o planeta é muito mais quente do que os modelos prevêem. Isso porque, por estar a milhões de quilômetros do Sol, Júpiter recebe menos de 4% da quantidade de luz solar em comparação com a Terra. Então, a atmosfera superior do gigante gasoso deveria, teoricamente, ser de 70 graus Celsius negativos. Só que as temperaturas por lá chegam a mais de 400 graus Celsius. Diante disso, os cientistas começaram a analisar outros possíveis fatores responsáveis para esse calor. Um deles foi encontrado nas auroras de Júpiter. Elas acontecem em torno dos polos do planeta e são fenômenos permanentes, com intensidade variável, e que podem aquecer bastante a região onde se encontram, a temperaturas acima dos 700 graus Celsius. De acordo com os dados do astrônomo da Agência Espacial Japonesa, a enorme onda de calor encontrada em Júpiter estava logo abaixo da aurora do norte do planeta, viajando a uma velocidade de milhares de quilômetros por hora. A origem do evento pode ter sido um pulso de plasma de vento solar que impactou o campo magnético do planeta, expandindo os gases quentes, que, por sua vez, se espalharam pelo Equador de Júpiter.